Deus mandou o mundo a sua luz brilhar E as terras do pecado dissipar Anunciando a eternação da sal Maldirina e perdão O som da justiça sua luz aliou E o verde em terra fértil transformou Dona aquele que aceitará a luz do céu O verde em terra de Deus Temos em Jesus a luz que não tem paz Luz que brilha, acende, a luz se apaga Só que nunca cessa de responder a sal Sobre quem é Cristo a fé Brilhar esta luz é vir Desde que acertai Jesus E as terras do pecado 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 E as terras do pecado